oi pessoal estou aqui de volta de volta com a primeira gameplay aí pra vocês do novo setup aqui né com a RX 6600 Ryzen 7700 de 8 núcleos e 16 threads e 32GB de memória randr r4 a 3200 megahertz CL16 trazendo aí pra vocês o allhammer game night aqui na resolução 2560x1080 como vocês podem ver né coloquei tudo no extremo pessoal mas eu resolvi mudar tudo pro alto pra ter duas configurações aí pra vocês verem como fica primeiro vou fazer um teste com tudo no alto aqui né com a pré-definição tudo no alto e depois eu vou fazer com ele no extremo para ver como é que fica aqui é o desempenho do game né é infelizmente o áudio do game ficou muito ruim e eu ficou muito ruim não na verdade nem teve áudio aí eu tô gravando aqui por cima mas eu vou deixar a gameplay para vocês terem uma ideia de como vai ficar como vai rodar né essa máquina aí primeiro vídeo dessa máquina aqui no pc beleza lembrando pessoal que essa 6800 normal tá de 8 no giga de memória de vídeo o meu raiz em 7 e dar uma cortadinha aqui no vídeo porque a gravação ficou travou na hora que eu entra na missão deu uma travadinha ali e voltou não é que travou é que a pessoa abandonou os três três pessoas abandonou aí eu tive que voltar aqui de novo né pra achar outra missão aí pra vocês continua tudo no alto né e no meio do vídeo eu vou mudar tudo para o extremo beleza pessoal e vocês vão ter uma surpresa porque por incrível que pareça no extremo roda melhor do que no alto não sei porquê provavelmente porque tá jogando tudo nas costas da placa de vídeo né já que nosso raiz em 7 é um pouco velhinho né bom pessoal fique com o vídeo aí e durante o gameplay eu vou inserindo né alguns áudios aí só para explicar mais ou menos para vocês o que tá pegando e tal beleza vamos iniciar aqui a primeira missão e vamos que vamos pessoal there's a bell tolling out over helmgat and not the good kind dory it's gonna have to go oh my name is engorickson which it definitely is not sure how we're to do the business yet but we'll figure something out i suppose this has to be done your bell isn't just our problem is it supposedly it was a great bell that transformed the skaven thus oh it's about here dory oh then let's get marching i'm oh 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 O que é isso? 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 Au risco que alguma coisa é宮inha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora eu vou colocar no extremo e vou aplicar. Colocando no extremo. Algumas coisas ficam no extremo e a parte do sangue ali vai para 100%. Então, pessoal, continue com o gameplay aí, beleza? Beleza. Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?